É bola pra equipe do Curitiba bater falta pela direita no campo de ataque, vem levantamento na grande área, a partir do Marquinhos, levantou, olha o gol do Palmeiras, tocada pra fora, aí não! Maurício Ramos, sem marcação nenhuma, cruzamento do Marquinhos, perfeito, tocou pra fora! E eu vou falar, e não vou pedir autorização pra ninguém, mas que que é isso? Mas que que é isso, Maurício Ramos? Aí não! Aí não, Miller! Pois é, que que eu vou falar, hein? Ô Miller! Que que eu vou... Ô Zaidan! Ô Liss! Oi! Dá um que que é isso com bandeira também, viu? Tava impedido? Tava! Ele deu impedimento? Deu! Ele deu! Mas não tava! Então ele acertou, se ele deu, tava! Deu impedimento sim, Zaidan! Mas ele acertou? Acertou, tava impedido! Tava? Tava! É bola novamente pra equipe! Vocês acabaram comigo agora, eu vou embora, tchau! Eu não fiz autorização pra falar! É, pois é, quem vai saber como é que é! Fala que quem tá sozinho, acontece isso! Fala para a equipe do Palmeiras bater! Marcão no campo de defesa, toca pra Souza! Ulisses Costa volta na próxima jornada! Vem o Palmeiras! Pode ir, Ulisses, tô brincando! Lâmpadas! As econômicas e econômicas e...